Fala galera, olha aqui, eu novamente estava sumido, a resenha estava um pouco sumida, mas agora nos encontramos, tivemos um probleminha aí de encontrar tempo, então para não deixar vocês na mão na resenha, a última resenha do Thunder, a gente fez dois episódios em 1, 15 e 16, coube a mim fazer o 17 e o 18 de Gingold. Gosto sempre de fazer aquele resumo de tudo que aconteceu rapidamente, continuo não muito empolgando com a série, algumas coisas estão acontecendo, alguns personagens estão aparecendo, teve a aparição do Jeremy, foi interessante, eu acho que foi um dos últimos reviews que eu fiz, foi quando ele apareceu, assim, eu acho que a motivação desses personagens ainda é muito vaga, muito fraca para mim. Mas vamos para os episódios em si, eu vou comentar os dois juntos, porque foram os dois últimos que eu assisti e os dois últimos que me cabe. Eu achei a motivação ali do Hacules muito vaga, né, assim, sempre tem esse vilão que quer trazer de volta os monstros e quer que os monstros trabalhem para ele. Plote manjada, a gente sabe que não vai dar certo. Tanto Nandeu que a gente viu no último episódio que os Bugnarak, os Bugnarak já coexistem e agora eles vão mandar no planeta ali, na província de Quagata ali, do Bugnarak, qual que é o nome, gente? Os nomes é tudo estranho. Para mim é o reino ali dos vermelhos, né, do vermelho e do prata. E aí eu fico pensando que talvez em alguns episódios teremos a redenção dele. Talvez não, eu prefiro que não tenha. Eu acho que ele é vilão mesmo, deve morrer como vilão. Eu acho que muita coisa pode acontecer nessa série ainda, dele ganhar mais poder, dele ser mais forte e dele virar um problema comum. A gente também tem ali, nesse episódio, o reforço, nesses dois episódios, o reforço da amizade de Yana com o Gira. Mostra mais uma vez que os dois estão juntos. Eu queria também que o preto, o Bugnarak, ele melhorasse o estereótipo dele. Ele ali é tipo um duplo agente. Às vezes ele trabalha com o Hacules, às vezes ele trabalha para o Gira, às vezes ele não sabe para quem ele trabalha. Trabalha para quem paga mais, para quem ele está tendo mais vantagem. Mas ao longo do episódio a gente vê também que ele está tendo essa proximidade maior do Gira. A Rita ainda é um personagem que não me chama atenção, do mesmo jeito que a menina também. Eu acho os dois ali um pouco apagados. O Gerami teve uma explosão no início, mas agora está começando a onda dele de cair. Isso é comum em Super Sentai. A gente tem o sexto membro aparecendo, tendo um impacto muito grande. E depois ele vai descendo, deixada de escanteio. O protagonismo volta para o vermelho e aí ele fica com um protagonismo mediano, igual os outros personagens. A dinâmica de luta de Mecha me incomoda ainda. De ter o episódio, aí tem a luta de Mecha, uma luta de Mecha muito grande e aqueles robôs, aquelas grades, aqueles negócios que eles controlam dentro me incomodam muito. E eu não gosto muito de luta de robô e isso não é uma novidade para ninguém. E eu acho que essa série coloca muito isso em evidência. Talvez por causa do Chroma, por causa da economia da série, por ela ser feita somente em Chroma, facilita bastante algumas coisas aí em questão de gravação. Por fim, eu quero falar do Power Up. Mais um Power Up preguiçoso, um Power Up econômico. Por quê? Porque é um Power Up que todo mundo vai usar. Quando o Hácules pega a coroa do fundador, ele aperta o botão prata. Tem uma joia prata, ele aperta a joia prata, coloca no seu corpo, transforma e o que muda é o capacete. Quando o Cugaraghi pega o capacete, rouba o capacete e entrega para o Gira. O Gira pega o capacete e lhe dá uma giradinha. O Gira e gira o capacete. Dá uma giradinha e aperta o botão vermelho. E coloca o capacete, transforma e o que muda é... Coloca a coroa, perdão, e quando ele transforma, o que muda é o capacete. E a roupa é a mesma. Então isso é uma economia, porque todos não vão transformar juntos. Existe apenas uma coroa. Cada episódio, pelo menos um Ranger, pelo menos um ou Older vai usar esta coroa. E aí vai ser o episódio, o destaque daquele personagem e tudo mais. E a gente vai ver coroas, não. Vai ver capacetes novos com essa coroa. Então é uma economia, porque você não precisa fazer vários uniformes. Você faz apenas um e faz capacetes diferentes para esses personagens usarem ao longo da série. Quando eu digo que é preguiçoso, é porque é um uniforme sócio, só faz uma vez. Econômico, pelo mesmo motivo. Me agrada? Não. Eu ainda acho que o power-up delícia, power-up legal, é power-up de go-busters. São só três power-ups e é só um peitoralzinho diferente, mas ali você vê cada um com o seu power-up diferente. Mas isso é uma tendência que está tendo em diversas séries de especialidades. A gente vê ao longo de anos esse uso coletivo de um power-up. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o primeiro foi em Shinkendia. Shinkendia foi o primeiro que teve o power-up coletivo. Depois disso, viu que funcionou e tornou-se uma tendência no Super Sentai. Olha só, tendência. Palavra legal. Agora, conta aqui embaixo o que você achou desses dois episódios. A resenha está saindo semanalmente. Às vezes na quinta, às vezes na quarta, às vezes na sexta. Mas está saindo. Acompanhe aí e comenta aqui embaixo o que você quer que a gente faça de conteúdo do Sepul. Um beijo pra você. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.